Pessoal, vamos falar sobre as delegacias chinesas no exterior. Você sabia que existem delegacias chinesas de polícia aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, em Portugal também? Olha o absurdo que é esse relatório que foi levantado por uma ONG internacional. Impressionante isso. Essa notícia foi sugerida por Lula na Cadeia, Replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Veja, governos em todo o mundo têm delegacias ou têm representações em outros países. Tipicamente apenas para cuidar de serviço de estrangeiro, consulado, embaixada, esse tipo de coisa. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de duas províncias da China que criaram delegacias ilícitas. Não são uma representação diplomática, não é algo que vai servir aos seus cidadãos apenas. Ao contrário, é algo que pode ser usado pelo governo desses países, segundo o propósito, para perseguir chineses que tenham saído da China e vindo para outros países. É algo preocupante. O primeiro aviso sobre essa coisa extremamente preocupante foi feito pelo Iniciativa Liberal, que é um partido liberal português, que mostrou esse relatório sobre as brigadas chinesas ilegais lá em Portugal. Mas, na verdade, isso tem no mundo todo. A China abriu 30 estações de polícia, delegacias de polícia, em 21 países para promover seus próprios interesses, de forma escusa, de forma além da lei daquele país. Qual que é a ideia aqui? Um chinês, por exemplo, que fugiu da China porque era perseguido pela ditadura de lá, e que está aqui no Brasil, essa delegacia ilegal pode ser acionada para pegar essa pessoa e mandá-la de volta para a China de forma irregular, de forma ilegal. O nome desse relatório, esse relatório foi falado lá pela Iniciativa Liberal, é esse relatório aqui, 110 Overseas, que é a polícia transnacional chinesa indo à loucura, e mostra aqui todos os países que possuem essas supostas delegacias ilegais chinesas justamente nessa situação. Por que 110 Overseas? 110 é o 190 da China, o número que você disca para falar com a polícia. Então, lá nos Estados Unidos é 911, aqui no Brasil é 190, cada país tem um número desse. Na China é 110, o número que você disca para falar com a polícia, e daí é 110 Overseas, ou seja, no estrangeiro. Polícias no estrangeiro. Veja, de novo, é o que eu falo, existem representações legítimas chinesas no Brasil? Existem. Os cidadãos chineses que estão aqui no Brasil a passeio, ou a trabalho, ou por qualquer motivo que seja, podem precisar entrar em contato com o país deles e resolver algum problema. Acontece com brasileiros no exterior também, às vezes você viaja para um país no exterior e é roubado e rouba o seu passaporte. Como é que você faz? Você tem que entrar em contato com a representação diplomática brasileira lá fora, para ela tentar emitir um passaporte de emergência para você poder voltar para o Brasil. Então, assim, esse tipo de coisa, todos os países têm esse tipo de representação diplomática. O que está sendo explicado aqui vai muito além disso. É realmente um serviço para perseguir pessoas chineses que estão fora da China. Então ele explica aqui essa ideia dos 110 Overseas, os países todos que estão aqui nos Estados Unidos, no Brasil e coisa e tal, e que essas delegacias de polícia ilegais, no final das contas, elas se sentem no direito de sobrescrever ou de atuar além da legislação local. Porque é o que eu falo, essa questão, por exemplo, se você está na França e roubaram o seu passaporte, esse tipo de coisa de emitir um passaporte de emergência, isso está de acordo com as leis francesas, com as leis internacionais, né? Realmente, porque pode acontecer de você perder um passaporte ou ter uma coisa assim. Essas delegacias vão além disso. Elas, por exemplo, já têm caso de terem sequestrado cidadãos chineses que estavam no exterior para mandá-los de volta para a China para responderem processo na China. Coisas absurdas desse tipo. Eles não podem fazer isso. Se um chinês cometeu um crime e fugiu da China, existem mecanismos de deportação. A China pode pedir a deportação dele para o Brasil. Mas os chineses não podem vir aqui e pegar o cara e mandar para a China a força, né? No entanto, têm feito isso nesses países todos dessa forma, né? Então, eles explicam que justamente isso começou com um estado, o estado de Fujian, lá na China, que começou com esse processo. E daí, depois, isso teve outros estados também aqui. Tem algumas ações que eles tomam. E eu quero chegar aqui no ponto, aqui, nesse daqui. Fuzhou Polícia, que é o estado de Fujian, e a Qingqiang Polícia, né? Que também é um outro estado lá na China. Então, ou seja, tem polícias secretas desses dois estados em vários países aqui no mundo. No Brasil, como em Portugal e vários países da Europa, tem os dois lá, né? Então, aqui no Brasil, tem em São Paulo e no Rio de Janeiro essas delegacias ilegais aqui, pelo menos que se saiba. Isso foi mapeado por uma ONG, essa ONG Safeguard Defenders, que justamente atua defendendo as pessoas que fogem da ditadura chinesa, que tentam denunciar os absurdos que acontecem na China e que estão sendo alvo dessas polícias dessa forma. Mais um absurdo completo que a ditadura chinesa tem feito de invadir outros países para a pior das situações, para reprimir ainda mais o próprio povo chinês. E, lógico, corre-se o risco disso aí acabar sendo usado também contra cidadãos daqueles países. Por que não? Se a pessoa está atuando aqui no Rio de Janeiro, prendendo os chineses que são contrários ao regime da China, o que impede eles de também tomar, por exemplo, uma pessoa aqui do Brasil mesmo, que por qualquer motivo eles achem que cometeu um crime lá na China? É uma coisa realmente assustadora esse tipo de coisa. O crescimento dessa repressão transnacional da China é o ponto central que eles colocam aqui. E lembrando aquilo que a gente sempre fala, a China não é um parceiro comercial estável. Não tem nada de errado vender coisas para a China, comprar coisas da China, não tem nada de errado nisso. Mas fazer acordos, tipo o Dória fez, de praticamente entregar a soberania do Instituto Butantan para os chineses aqui durante a pandemia, e outros tipos de relacionamento desse tipo, é realmente uma coisa preocupante. Do ponto de vista comercial, não tem nada de errado. Ah, vai vender o Porto de Santos para os chineses. Não tem problema nenhum. Deixa comprar. É melhor do que estar no governo brasileiro. Por quê? Porque aqui, estando na mão do governo brasileiro, é estatal. Estando na mão do governo chinês, não é estatal, porque o governo chinês não tem nenhum direito em cima do território brasileiro. Então não tem problema. Isso está na mão dos chineses. Então eu não vejo problema nenhum na parte comercial. Mas quando você começa a fazer esses relacionamentos de longo prazo com a China, realmente pode ser uma coisa preocupante isso daí. E lógico, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ditaduras são ditaduras. Nunca vão ser algo positivo, confiável ou limpo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.